Oi gente, estamos aqui hoje com Madalena Barbosa novamente Olha aqui, estamos todos chiques depois daquele assalto bem sucedido Graças a Deus conseguimos roubar tudo certinho Porém galera, eu tenho uma notícia ruim pra dar pra vocês Eu fiz um trampo aqui, a gente roubou mais uns bagulho Só que eu não consegui gravar, na verdade eu gravei, só que o jogo bugou A gravação bugou e eu não consegui recuperar ela Então infelizmente eu perdi Mas eu tenho um dinheiro sujo aqui e tenho umas paradas que eu já comprei Como esse lindo carro aqui, essa linda panameirinha aqui Essa panameira aqui, graças a Deus é nós Graças a Deus, o Senhor deu pra nós, abençoa a gente aí com esse trampo Esse daqui eu ajudei o servidor lá, fiz uma donation pros caras E aí eu comprei esse carro junto com uma casa, mano Pra gente ter um bagulho pra poder desenrolar o restante dos assaltos e tal E com isso eu fiz o roubo Só que, deu aquele pequeno BO, né Então enfim, a partir de agora nós continuamos aí E vamos ver o que desenrola no episódio de hoje, hein Ô Madalena, bora, bora lá tirar a carteira, como faz? Bora, Jorjão, entra aí E olha lá, tão roubando, tão roubando o negócio ali, ó, mercadinho É, vida do crime, né, meu parça? Você sabe, né, vida do crime compensa mais que se eu desço nesse país É, então Hoje em dia, hoje em dia as coisas estão tensas Que que é isso? Você tirou carteira onde? Sabe dirigir não, Madalena? Toma aí, de boa, relaxa, tudo em casa Só pra dar uma maneira ali Dá na mão aqui, dá na mão Eu não tenho carteira, mas é o piloto bem aqui É que o carro corre muito, eu não tô acostumado ainda com isso não Ó, aqui é onde tem a galera, ó Aqui é onde fica a galera tudo Ó, tem uma galera trocando ideia aí, ó Acho que o Samu ali tá meio, tá meio ruimzinho ali, ó Ele caiu ali, ó Pega um trampo aí, Jorginho Pra depois você fazer uma graninha da boa, vai lá Já achou, já achou o Samu já Você vai ficar de Samu mesmo? Ah, eu acho que eu vou pegar lenhador Vai lá, vai lá Aí depois a gente já mete o pé daqui Vou lá, vou lá pegar lenhador Você já tem dinheiro aí? Tenho 2.264 dinheiros Caralho, tá ricão, hein Você sabe que é Aqui eu não sou vida do crime igual você, né, Madalena? Mas eu tenho trabalho de dinheiro suado aqui Que isso, Jorginho? Você sabe que eu trabalho honesto, graças a Deus aí, pô Você sabe que fica andando com muito dinheiro É, você tem uma microempresa? É, graças a Deus Você sabe que fica andando com dinheiro assim nessa Nessa cidade de crimes aí Pode dar ruim pro senhor, né? O que que eu faço com esse dinheiro? Onde é que eu guardo ele? Tem que guardar no banco já, mano Pera aí que a gente já vai pra ele depois, ó Tem que ir no banco pra gravar? Pra guardar? Aqui é autoescola, ó, cadê? Jorginho, tá maluco, meu parceiro? Aqui, ó, vem cá O verde é pra guardar o dinheiro Ali em cima, ó Ali em cima onde tá o cara É pra tirar a carteira Naquele cara ali, ó Ali, ó, bem ali em cima E aí, Jorginho? Tá indo de boa aí, meu parceiro? Só falta fazer o prático agora Boa sorte, Gisele, é o mais difícil Aí, ó, tem mecânica aqui, Madalena Tô sem dinheiro, senhor Tô pobre Gazei tudo nesse meu carro Quanto que é o conserto aí? Não, pô, pera aí, pera aí Dá uma olhada aqui Vê que o senhor consegue fazer aí Que a gente Vê que a gente trabalha Eita Não, pô, aqui ó, pronta É o fiozinho solto aqui Dá uma solda aqui rapidão, pera aí Quer dar palito, ó Liga aí, liga aí Obrigado, hein, chefe Fica com Deus aí, hein Tá saindo uma fumaça ali da frente Ali, eu acho, hein Tá saindo uma fumaça ainda? Ixi, maria Ih, mano, aí o motor tá fundido, hein Tá zoado mesmo? Pera aí Nossa Pera aí Olha, bem aqui, ó Nossa, aqui tá feio a situação, hein Que às vezes Às vezes é aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu pegar uma chave aqui A chave de boca A chave de boca Ô, Jorginho O que que aconteceu lá, meu campeão? Então, eu fui tirar minha licença lá Eu fiz todo Fiz todo o processo Na hora que chegou na última Na chegada Na linha de chegada ali Aí acabou que eu dei uma desmaiada, velho Aí eu desapareci E voltei depois, só Passou mal, meu campeão? Vê se você não tá Faltando comida aí, ó Tem comida aí É, deve tá com fome aí Deixa eu ver aqui Vou pegar uma água aqui, ó Vou pegar uma água Senão vai ficar zoado aqui Aí, minha querida Tenta lá de novo Vamos ver Deixa eu ver aqui Ô, agora ficou zero bala, meu campeão Chique Muito obrigado pelo trampo aí Agora sim, agora sim Vamos saber que a gente tem mecânico na cidade Agora precisava dar um salvo aí Muito obrigado, hein Bora, Cadalena Aí, já socou o carro Que o maluco arrumou de graça ali pra você Ô, Jorginho Você tá muito meia roda, hein, meu Vamos acelerar esse trampo aí, meu parceiro Mano Eu tirei dois pontos Não, não quero tirar isso aqui não, velho Eu quero ir no trabalho de lenhador, velho Não vou tirar de novo isso aqui não Demora muito, velho Você tem licença? O que tá aparecendo aqui Você tá dirigindo sem licença? Não, relaxa Eu tenho licença, pô Aqui você sabe que o trampo é honesto Tá muito escuro Ó, parece que tem três madeiras aqui Dá pra alenhar as três, eu acho Ah lá, ó Vai que é tua aí Vamos ver como é que é Tô colhendo uma árvore aqui, ó Será que... Ih, inventário cheio Ih, Jorginho Você não tem nada no inventário Você tá lotado no inventário aí? Acho que eu tenho um monte de kit médio Tem como jogar fora? Ué, dropa pra mim ou joga fora Sei quem manda Você tá com quantos kits aí? Tô com cinquenta Meu Deus, Jorginho Você tá louco? Você quer ressuscitar a cidade inteira, meu campeão? Tô com setenta, na verdade Como que dropa? Joga fora Seleciona ele Aí clica nele E vai ter lá pra você jogar fora Vai ter lá usar e jogar fora Tá, dropa E agora tem que coletar de novo? Será que dá? Não dá, velho Acho que já lotou o bagulho Não, velho Dá uma olhada aí Se tá lotado o inventário ainda Qualquer coisa a gente vai pôr aqui na... Vou andar por aqui A gente vai pôr ali no... No meu carro ali, ó Que eu transporto pra tu Vai dirigir meu carro mesmo ou piranha? Então vambora, vambora Não, não Tô dirigindo não Eu tô do... Oi, eu não sei dirigir não Marquei, marquei, marquei Marquei Não quebra meu carro não, Jorginho Pelo amor de Deus, hein Jorginho, Jorginho Jorginho, Deus Quebra não Que se quebrar o carro aqui A gente não chega embora pra casa não, mano Eita, olha o campeão ali Fazendo um rali aqui O cara tá lenhador Tá lenhador também, apostas Aí, ó Só seguir reta aí Boa, boa Segue reta Ele vai descendo direitinho ali, ó Boa Aqui é igual a minha cidade Tô acostumado com esse tipo de estrada Você é do interior, Jorginho? Ah, você tá indo pra outra Não, Jorginho Não quebra meu carro não, Jorginho Pelo amor de Deus Por que que você tá indo pra outra madeireira aqui? Ah, não, é aqui? Você quebrou todo meu carro, Jorginho Ó, tá esfumaçando lá, ó Ó meu carro esfumaçando lá, Jorginho Ah, mas tá andando, tá bom Olha isso, Jorginho Você enregaçou meu carro Olha isso aqui, Jorginho Puta merda Esse carro é caro Eu dei minha vida pra pagar ele, Jorginho Beijou a árvore ali, velho Mas depois arruma Aquele mecânico arruma pra nós depois, Madalena Fica suave Vem cá, Jorginho Vamos subir lá Tem que vir aqui, ó Vai ter alguma coisa pra você processar aqui A madeira que você pegou Vê aí se tem alguma coisa de processar A madeira que você pegou aí Chega perto de algum lugar aí Deve ser perto daqui, ó De alguma madeira daqui, ó Algum lugar aqui Por aí Tem aí processar? Tem alguma coisa? Tem aqui? Tem O negócio é que tem que botar no carro lá, né? Não, processa aí essa madeira Depois a gente pega mais lá E aí a gente guarda Vê quantos quilos vai dar esse bagulho aí Processado Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, cortado é só cinco quilos Ah, aí fechou Já processou tudo já? Já Tô com quatro aqui cortado Ô, louco Aquela tudo que você teve Só deu quatro madeirinhas? Pois é Pois é Pois é Olha o campeão aí E aí, chefe Piranha E aí, e aí E aí, chefe E aí, horas Tudo bom? E aí Tem lenhador também? Opa, eu sou Ele é tudo que ele quiser Você quer dar umas madeiras Pra eu processar ali, não? Ah, demora pra pegar Tem aqui de trabalho, né? Vem cá, Jorginho Deixa eu trocar o que sabe É muito pesada Muito pesada essa madeira É, eu tô ligado É O braço aqui tá forte por isso É, só o direito, né? Dá outra aí, Madalena Já lucrou aí vendendo? Como é que tá? A primeira coleta é essa Tem que valer a pena Porque a gente socou O carro da Madalena Na estrada Não, não sei nem Se o meu carro vai andar Mas Já passou na academia Pra levantar essas madeiras aí? É, então A gente tem que ir na academia Depois pra aguentar mais madeira Pra ver se vai Primeiro eu vou vender Pra ver se vale Porque eu tô com quatro Madeira cortada aqui Não sei se vai valer não Acho que é Como é dar um dinheirinho assim Não, pelo menos um dinheiro Pra arrumar meu carro Porque esse cara aqui Pelo amor de Deus Tem quantos mais aí? Tem quantos mais aí Tem mais uma aqui Pera aí Tô pegando mais uma Vai, eu vou nessa moto aqui, ó Ah, então Lá em cima Deixa a moto aí Deixa a moto aí É, pra mim Bora Tudo bem, vambora Vambora Quem que é esse Renan Que falou no chat aí, Madalena É a Fefe Amiga minha Ela dá um Dá um help aí No meu trabalho Ah, tá Vou conversar com ela No Twitter aqui Olha o barulho Que tá fazendo Meu carro Meu Deus do céu Esse carro velho Mal cuidado Ah, uns caras barbeiros Bora, Jorginho Vai lá É aqui? É aqui? É aí mesmo Deixa eu dar um jeitinho Nesse carro aqui Ô senhora Qual que é seu nome aí? Você é gatinha também Ô Ô Ô Ô Fulano É sério isso? Tá de sacanagem Fulano é bom 50 conto Tá de sacanagem Não, vacio Tô passando Mó trampo pra pegar o bagulho 50 conto Tá de sacanagem Falei pra trabalhar de minerador Não entra Ô Jorginho Não entra no carro não O cara deu fuga no meu carro O cara deu fuga no meu carro O cara deu fuga no meu carro, mano Ô Desgraça Ô Madalena Você é vacilona demais, mano 50 reais Cada madeira dessa Que a gente coletou Demorou 10 anos, velho Eu nunca fiz Ah, não, mano Aí você vai tomar Aí você vai tomar agora Aí você vai tomar, parceiro Prepara Prepara Meu Deus do céu, velho Ah, não, velho Ô Jorginho Você deu mole, mano Pô, eu falei que essa vida Não dá lucro não, mano Na moral mesmo, velho Maior trabalho Pra ganhar 50 Ah, não, velho Na moral mesmo, velho Tô passando mal Ô Jorginho Vem comigo, velho Vamo fazer um da boa Vem cá, vamo fazer um da boa Não, vamo trabalhar não, velho Eu sou bandido agora Agora eu sou bandido, velho Vai Vamo pro crime Deixa esse otário aí Vamo traficar a arma Você quer traficar a arma, Jorginho? Deixou ele lá mesmo, velho Deixei Tô suando Ô fulano Ui, o fulano sumiu Cadê o fulano? Vem fulano Ô fulano Entra aí, fulano Entra aí, fulano Mentira, que bom Que isso Não deixa ninguém pra trás, não Vamo lá Marca aí alguma coisa aí, fulano Tô achando balinho aqui Jorginho, o que você quer virar da vida? Vai querer fazer Ah, velho Eu, eu, ah, velho Tô desiludido, velho É a moral mesmo Boa, boa Boa, Madalena Aê Boa Tá da hora Conserta aí agora, mecânico Conserta aí Conserta aí Tá fazendo um trabalhinho Olha, virou dois carros, mano Que porra é esse, irmão? Que isso, o carro virou O carro pulou, velho Da onde surgiu? Tem mitose no carro, velho Ô, três carros, três carros Que isso, mano O carro virou três, velho Ah, não tem problema A gente faz de jeito nenhum Que isso Ô, Jorginho Você aqui tira a minha concentração aí, mano Vamo roubar esse carro, velho Velho Para com isso, velho Vambora Ô, fulano Entra logo Vambora, fulano Tá aqui, tá aqui Olha o caminhão ali tombado também Bateram ali também, ó Ô, piloto Marca algo O que você vai querer ser, Jorginho? Velho, ontem era caçador de diamante Vendi cada diamante maior grana Depois eu virei paramédico Que era um dinheiro maior fácil E agora eu vendi o bagulho por cinquenta Velho, na moral Atrapalhou meu dia, velho Na moral mesmo Que isso, Jorginho? É uma recomendação aí, senhor De verdade Mineral de diamante Mineral de diamante É o melhor trabalho Do seu eu não quero mais nada Não, foi eu que indiquei É com esse motorista aí que indicou A culpa da minha Ô, fulano Ô, fulano Eu quero falar Não, 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 fulano Mas foi você que indicou lá o trampo pra ele Não, não, fulano Acabei de conhecer Ó, tô pra falar que foi o maior Foi o maior falcatruz isso daí Trairagem Me botaram de De Lenhador Falaram que ia ganhar maior grana Eu ganhei Mó rolê pra ganhar trezentos de grana, velho Eu não consigo comprar nada nesse servidor aqui Nessa cidade aqui Eu vou Vou virar bandido, velho Eu vou virar bandido Como é que é o nome da senhora que tá dirigindo, por favor? É meu nome, Madalena, senhor Senhor fulano Ah Fiquei sabendo de uma madalena aí Que tava Tá querendo na academia É você mesmo? É, tô precisando, né Mané um pouquinho Ah, eu precisava pra pegar madeira Mas agora que eu sei que não vale de nada Sem madeira Eu não quero não Agora eu vou pegar é arma Vou vender na praça pra galera E não tô nem aí, velho Ô, fulano Eu vou pegar diamante Vale mais a pena Aí, fulano Não quero nada não Quero dinheiro fácil agora Vou trabalhar não Ô, fulano Marca Marca aquela maletinha vermelha Marca aquela maletinha vermelha aí pra mim Por gentileza, fulano Ah, aquela lá Tá bom Peraí, fulano Passa o GPS Por favor Ó, deixa eu explicar uma coisa Jorginho Aqui é a boa Ó, Jorginho Passou dessa porta aqui E não tem mais volta, hein Não é mais honesto Passando daqui É, pensa Que que é isso aqui Passou daqui Acabou honestidade Passou daqui Isso aqui é a maleta vermelha Tem dinheiro Tem dinheiro Aí é pra você Pra você começar a traficar a arma E acabou honestidade Não tem mais volta, hein Já foi, fulano Nem pensou duas vezes Piranhinha Parece Parece menino Quando entra na escola Já vai rapidão Tá rolando algum esquema aqui Cadê o Jorginho? Ó, Jorginho Cadê o meu parceiro? Cadê? Ué, ô Jorginho Alô, Jorginho Ih, Jorginho Ah, tô procurando as armas Que? Não é pra procurar arma, não Você vai virar traficante de arma, Jorginho Pelo amor de Deus Traficante de arma É vacilão mesmo Não, eu quero ser traficante de Vendedor de Moamba Que é menos desonesto Ih, isso aí não funciona não Ah É É que a Parece que o pessoal que te entrega aí Eles Eles estão de folga Esses tempos aí E ladrão de carros? Ah, isso aí você vai ter que roubar carro Isso aí é mais ilegal ainda, hein Ah, dinheiro? Menos do que traficar Ah, vai ser arma então Ah, não quero arma não Eu quero dinheiro Eu quero ter carro Eu quero ter casa Eu quero ter fama Mulheres Tá ligado? Vamos juntar nós aqui então Vamos lá buscar a Fefe A gente arma É, vamos assaltar então A gente consegue um refém E vamos pegar um banco então Vamos embora Ó, vou falar assim ó Vou falar assim ó Vou falar assim então Eu vou tentar minha vida nesse sequestro Nesse assalto aí Mas se Se eu ver que não vale a pena Que não sei o que Eu vou voltar a ser trabalhador honesto Tá ligado? Claro, Jorge Isso aqui manda Tá bom Deus vai te ajudar nessa vida Então vamos embora Vamos embora Vamos buscar a Fefe Vai fazer esse rolê Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande hein Então por favor Seja o dedão no like Que é nóis Woo